Para chegar a Vachiste, até os rickshaws motorizados se cansam. Curva e contracurva que fazem uma aula de curvas preciosas. Foi tão bem em Vachiste que encontrei a sala de cinema horizontal. O dom do cinema, que é um tibetano, com muito gosto, muito eclético no que se refere a cinema, desde os clássicos do silêncio até filmes experimentais suecos, ali há de tudo, na sala de cinema horizontal. Quando entrámos, em vez de ser dirigidos para o seu lugar, eram-nos dado à escolha diversos colchões, de onde os espectadores veem o filme deitados. Há de tudo na sala de cinema horizontal. Há de tudo na sala de cinema.